Olá maquiamores, aqui é a Kenya Souza e hoje eu vou trazer um conteúdo diferentão aqui pra vocês Tô apresentando esse DIY, essa cartola do Chapeleiro Maluco, que vai ter sim maquiagem completa Então já clica no gostei, pra eu saber que você também gosta desse tipo de conteúdo Mas bora deixar de enrolação, se você quer saber como faz, é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá? Pra esse projeto eu vou precisar de uma cartolina, um papel cartão, no caso eu utilizei uma pastinha que eu já tinha Mas antes de riscar direto no papel, eu preferi fazer um molde numa folha de caderno Eu fui riscando a mão mesmo, o único detalhe é que eu midi 8cm pra que eles ficassem todos do mesmo tamanho E risquei também duas circunferências com 10cm e pra isso eu utilizei esse rolo de durex Aí foi só transferir os moldes pro papel cartão Feito isso, é só recortar os moldes Já aproveito para riscar e recortar um retângulo, que será a nossa cartinha de enfeite do chapéu Agora eu vou pegar a base do chapéu e vou colar com um durex pra que ele fique um cone E aí ele vai ficar assim, nós vamos montar com uma circunferência em cima e a outra embaixo E pra poder colar, eu vou fazer a marcação do cone em um dos círculos E aí eu vou recortando, fazendo pequenos picotes nessa parte onde ficou marcada Então eu venho dobrando cada uma dessas marcações Pra que eu consiga encaixar essa circunferência em um dos lados No caso, a gente vai encaixar no lado maior, onde será o topo do chapéu E aí ele vai ficar assim E é só vir colando com cola quente Aos pouquinhos, aplica a cola, vai encaixando, pressionando pra que ele fique bem coladinho Agora eu vou encapar toda a base de papel cartão com uma folha de EVA Tô usando uma cor cinza aí Então é só transferir os moldes do mesmo tamanho Aí é só recortar e eu vou começar a colar também com cola quente Só preste atenção pra não deixar a parte que tá com o risco de caneta pro lado de fora E aí é só passando a cola quente com cuidado Igualando os lados e colando E aí vai sobrar uma partezinha de EVA Porque na hora que a gente enrolou o cone Ele ficou um pouco menor Mas aí não tem problema Você vai fazer a colagem e o restante que sobrar é só recortar Faça a colagem também na outra bordinha Pra que não fique nenhum lugarzinho sem cola E pra colagem na parte de cima Você vai ver que também ficou um pouco maior De novo, eu risco, recorto e venho colando Eu usei uma cola bastão pra fazer a colagem Mas depois eu voltei nos cantinhos com cola quente Pra dar um acabamento melhor E a montagem vai ficar desse jeito Mas antes de colar eu vou fazer uma pintura Pra que ele dê aquele acabamento mais esverdeado Pra isso eu tô usando um pancake Na verdade eu tô usando só o pozinho Eu não tô umedecendo o pancake Então você pode usar uma sombra de olho O que você tiver aí E pra que ele fique nesse aspecto mais manchado mesmo Logo em seguida eu vim aplicando Uma sombrinha iluminadora Nesse tom de dourado E fui trabalhando da mesma maneira Fui aplicando aleatoriamente Fui dando uma espalhadinha E aí não há uma ordem certa Quanto mais manchadinho ele ficar, melhor Eu inclusive vou voltar com o pancake verde Pra ele dar um acabamento ainda mais intenso E mais mesclado Agora eu vou utilizar um pedaço de renda preta E eu vou fazer essa colagem em cima do chapéuzinho Então eu sobreponho e venho recortando as partes que sobraram Que ficaram a mais Depois eu vou aplicando cola quente na parte interna E vou acomodando a renda De maneira que ele vai colando Vai puxando e fazendo a colagem Se você sentir que ficou muito tecido Recorta mais um pedacinho Pra que ele não fique muitas sobras Vai apertando bastante Pra que ele fique bem esticadinho E aí eu vou encapar de renda também A base da circunferência Pra esse eu recortei mais ou menos um círculo E aí vim colando da mesma maneira Lembrando de deixar a renda bem esticada Antes de colar Pra fazer um acabamento melhor Nessa circunferência Recortei mais um pedacinho De papel cartão No mesmo formato de círculo Um pouco menor E colei aí nessa base E aí temos todas as partes prontas Pra montagem da cartola E pra isso Eu venho aplicando bastante Cola quente nas bordas E depois é só posicionar Bem no centro E colar E pra dar um aspecto De mais envelhecido Eu vou aplicar um clown dourado Que é essa base oleosa E vou aplicando com os dedos mesmo Em cima da renda Aleatoriamente também Aplico em toda a base E nos cantinhos Bem nos cantinhos Nas bordinhas Pra dar um acabamento melhor Agora a gente vai começar A enfeitar o chapéu E pra isso Pra fazer as agulhas Eu utilizei Dois palitinhos de dentes Pintei com esmalte dourado E vou fazer As pontinhas da agulha Com uma massinha de EVA Aí eu fiz uma bolinha Fiz um losanglo E aí é só pintar Com esmalte depois Lembrando que a massinha de EVA Demora mais ou menos Uma hora Uma hora e meia Pra secar Então se você puder Fazer com antecedência É melhor E pra fazer a cartinha Eu queria um aspecto Mais envelhecido Pra isso Eu vim queimando As bordinhas Com bastante cuidado Com uma vela E depois eu vim Só escrevendo Com uma caneta Pra retroprojetor Essa caneta permanente O dez cestos E então Eu vim colando Com a cola quente E em cima da carta Eu faço a colagem Dos acessórios Das agulhas E também de uma pena Então vai ficar Só faltando A faixa do chapéu É uma faixa rosa De cetim Como eu não tinha Eu usei Essa faixinha aí De TNT Então eu fui Meio que dobrando Ela Meio enrugando E colei Como eu queria Esse efeito Mais de cetim Brilhante Eu vim Em seguida Aplicando um pouquinho De iluminador Rosa Pra dar Esse aspecto Mais luminoso E com a cartolinha Já pronta É hora de colar Pra isso Eu apliquei A cola quente No local Eu decidi Colocar um pouquinho Mais pro lado Pressionei A cartolinha E logo em seguida Pra dar um pouquinho Mais de resistência Eu recortei Uma tira Da folha de EVA E depois Vim colando Entre a cartola E a tiara E esse foi o resultado Eu espero muito Que você tenha gostado E eu encontro você No próximo vídeo Tchau Tchau